Andrinho, queria que você falasse um pouco, você que tem muito mais vivência que eu, do nosso futebol aqui no estado, cara. Por que que é desse jeito? Por que que não vai pra frente? O que que acontece? Cara, eu sempre bati nessa tecla, até os ex-jogadores também batem, cara. Primeiro é o nosso presidente Cesaro, né, cara, que tem que levar o nosso futebol mais a sério. E ele tá muito tempo nesse nosso futebol aqui, só que o futebol não sobe, não anda, cara. Então a gente não entende por que que não sobe esse nosso futebol e não cresce. Então eu sempre bato nisso, soube o presidente da federação. Só que os clubes, tudo é na mão dele, né, cara. Então é complicado, tudo é na mão do Cesaro, os clubes. Eu gostava muito, né, assim, de jogar no interior, né, cara. O interior sempre era... Então, o interior diz que é sempre regradinho, né. Claro, né, esse só era o Sene, né. Até seu irmão jogou, o Eric, lá. Era o Sene, que era o caixa forte, né. Joguei dois anos lá no Sene. Então ali era fora de sério pro nosso futebol, que era o profissional certo, era o Sene.